Na pegada de colocar a casa em ordem, de alguns vídeos que estão atrasados, porque eu resolvi dar um foco no meu canal às manifestações do dia 30, e agora vão ter novas manifestações, só que dessa vez vai ser uma greve geral, no dia 14 de junho, eu acabei atrasando um pouco alguns vídeos que eu gostaria de falar, porque, como eu disse, eu queria manter o canal focado um pouco nas manifestações, porém passou algumas coisas. Uma das coisas que passou foi a treta do Ciro Gomes com a Maria do Rosário, que eu pretendo abordar isso em outro vídeo, e nesse vídeo eu vou falar a respeito do pacto entre os três poderes. Só que aí, quando você for ver... Ah não, vamos contextualizar para quem não sabe o que aconteceu. Logo após as manifestações de direita do dia 26 de maio, as manifestações dos domingueiros, houve uma reunião entre os líderes dos três poderes, entre o Bozo, do Executivo, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, e o presidente do Supremo Tribunal. Eles se reuniram com o Bozo e fizeram um pacto para... Como eu posso dizer assim? Para avançar com a governabilidade, ou coisa parecida assim, com as... Como eu posso dizer? Com as reformas. Foi isso que eles usaram de explicação. Porém, qual que é a minha leitura disso? Eu vou tentar explicar aqui. Que se fosse um pacto para dar andamento à governabilidade e às reformas, o presidente do STF não deveria estar nessa reunião. Porque não é cargo do STF ficar cuidando de reforma, de previdência, reforma de qualquer porcaria do Estado brasileiro. O STF é um poder a posteriori. Depois que a merda aconteceu, ele disse se foi merda ou não. Então, não faz sentido colocar... É a mesma coisa que a gente colocar a carroça na frente dos bois. Mas por que foi feita essa reunião? Agora vem a minha opinião a respeito disso. Uma opinião embasada em certas conjunturas que foram acontecendo durante esses 5, 6 meses agora de governo do Bozo. Bom, nesses 5 meses, 6 meses, se você for pegar ali aquela transição, foi um período de grandes ataques ao legislativo e ao judiciário. Lembrando que o próprio judiciário abriu um inquérito, vamos dizer assim, uma perseguição às pessoas que estavam criticando. E isso culminou no auge das manifestações do dia 26. Porém, essas manifestações foram extremamente esvaziadas. Foi fraca. Muita gente estava achando que o pessoal ia partir para derrubar o Congresso e tal. Só que, meu, sinceramente não dava nem para derrubar a Prefeitura de São Paulo, quem dirá derrubar Brasília? Então, qual que é o meu entendimento do que foi esse pacto? Esse pacto foi para tentar jogar uma real no Bozo. Falar, olha, Bozo, você não tem tanta força assim. Então, coloca a sua viola aí na maleta, como diria o Ciro Gomes quando ele estava se referindo ao FHC em 94. Ele fez o Roda Viva, onde ele usou essa expressão, eu achei bem interessante. Colocar a viola de volta na maleta e tocar o governo e parar de atacar eles, senão eles vão derrubar o Bozo. Então, eu acredito que foi isso. Tanto que o tom do Bolsonaro ao Congresso e ao STF diminuiu. Apesar que ele sempre dá umas cutucadinhas, no caso daquela... Colocar um evangélico no STF. Ele pode fazer isso, não seria nenhum golpe antidemocrático. Porém, é notório que nessa semana que se passou, após as manifestações, após esse pacto, ele deu uma diminuída no tom. Beleza? Então, eu acredito que foi isso. Esse pacto, na verdade, foi uma bela de uma comida no Bozo para jogar a real nele. Falando, ó, meu amigo, você não tem tanto poder assim. E tem uma galera de esquerda também que acha que o Bozo tem a capacidade de tentar derrubar os poderes, sabe? Só que eles esquecem de uma coisa, que para derrubar, para o Bozo derrubar o Legislativo ou o Judiciário, ele precisaria da ajuda do Exército. E aí fica uma questão. Por que o Exército iria ajudar o Bolsonaro? Por quê? Eles já estão no governo. Se o Bolsonaro cair, quem assume é o Mourão. E o Mourão é muito melhor, bem visto, vamos dizer assim, ele é... Como eu posso explicar isso? Ele é melhor, ele é mais palatável aos generais do que o Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro foi expulso do Exército. Nunca pode esquecer disso. O alto comando do Exército não gosta do Bolsonaro, tá? Então é muito mais agradável, muito mais palatável ter o Mourão como presidente de que o Bozo. Então não existe motivos para que o Exército apoie uma derrubada do Legislativo e do Judiciário. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, né? Dessa minha explicação. Posso estar errado? Posso estar errado. Acredito que estou errado? Não acredito que estou errado. Mas é isso aí. Valeu, até a próxima. Se Deus quiser, estarei aqui de volta. Hashtag peidei e saiu.